Tudo maravilhoso. Eu sou a Verônica Silva e eu vim de São Bernardo do Campo, ABC Paulista. Com certeza, viria todas as vezes. Toda vez que for possível, eu estarei aqui. Até agora, as experiências que eu tive, eu achei que foram fantásticas. Achei que eles prepararam muito bem todo o tempo, a peça já para a gente poder trabalhar dentro do tempo da aula, então eu estou achando bem legal. Desde o começo, vocês já informam a gente quem é o nosso contato, com quem que a gente pode falar, se aconteceu alguma coisa, já mandam a programação com antecedência, então eu já cheguei aqui com tudo prontinho mesmo, como se fosse agência de viagem realmente. Então tudo o cronograma certinho, está perfeito. Para quem é a primeira vez, foi ótimo, porque eu não me perdi, não me senti perdida nem nada. Acho super legal para a gente conhecer um pouco mais da cidade. Por exemplo, eu só venho para cá nessas oportunidades, não uma coisa que eu viria por conta própria, não conhecia a cidade. Então eu acho legal para que a gente possa conhecer outros lugares também, da própria cidade, aproveitar as instalações do hotel também, eu acho bem legal. Bem mesmo, que se você gosta de artesanato, é o lugar certo, a gente faz vários cursos, não só. Eu, por exemplo, como você falou, eu trabalho com pintura, então eu decidi fazer tudo que não seja pintura. Para quê? Para que eu possa aprender outras técnicas. Tem pessoas que preferem continuar na própria técnica para aprender técnicas diferentes com professores diferentes. Então eu acho super legal. Se você gosta de artesanato, se você gosta de curtir pessoas diferentes, conhecer muita gente que você gosta também, que você sempre vê na TV, vem para cá que é o lugar certo e a gente aprende muito e convive muito e é super legal.